Tá, bandeira um chaco. Dá bem que a pô é vasta. A pô tá vasta. Yeah, mano. Yo, meu nome é Pimpimenta. And I'm here to entertain my chat. So, chat, subscribe. The link, Pimpimenta. Pimp da Deep Web. Você tá com quantos pedais dessa conta? 56 agora. Manda um biribiri na live. Fazer um quê? Um biribiri, biribiri. Não tem como. Da Deep, da Deep, né? Tem eu, tem a Deep Web. Ele tá mais embaixo ainda da Deep. Tá na Deep da Deep. M, A, Pimpimenta, velho. É... Tamo junto. Ô, minha barba já tá crescendo de novo, mano. Ó. É que a câmera é boa. Mas eu acho que eu vou deixar lá a ralinha agora. Eu fico mais novo. Fico sem aquela cara de acabado. Então é worth. Yo, Gravy. What's up, man? My bro? E aí, meu parça? Yo, wanna invade, bro? Come here, get some gold. Some free gold. Yo! Nós invadimos? Yeah, bro. Of course. They away from keyboard. É, eles vão invadir, tá, meu parça? Oh, meu Deus. Oh, respect. Respect their relation. Você viu essa de brada que eu dei? Qual é chave? Eu vou ganhar o jogo, tá? Nível 2 ou 3. Você não mata não, pô. Caralho, Fuse, baby. O flash tava bom já, Pimp. Vamos pro blue dele, pô. Tem smart. Tô fazendo. Tô indo. Tô chorando, calma. Tira com o Reneco. Fnei. Tá sem flash o Victor, viu? Ô, joguei aí, mano. Ah, se acertar o stun, ele morre, velho. Tipo, acho que é agora. Boa, meu garoto. Meu menino de ouro. Meu camisa 10. Você tá tipo assim? É. Como é que tá aqui, tá? Eu vi, eu vi, eu vi. Tá bem atrás. Eu tenho tiamate já na frente dele. Eu vou, tipo, aspirar, Django. Eu não vou nem farmar, tá ligado? Eu vou ir passando e ir chupando, velho. É, sem capa pra aí. Ano que vem eu vou montar um time de LOL. O Gravitar vai ser meu mid, rapaziada. Pode jogar igual um retardado, viu? É dive isso aí. E se eu chegar dando dano nos minions? Ah, mas eu acho que se você stunar ele, velho, ele morre em New Wave, velho. O Renekton não parou, velho. Bidi, bidi, bidi. Bidi, bidi, bidi. Ele não tem flash ainda, eu acho. Oh, meu Deus. Vi que tu tá indo, pinto. Caralho, borracho. Quer divear ele de novo? O problema é que eu tô sem... Você tem que acertar o stun, viu? Tô sem ward. Três segundos. Calma. Deixa eu só sair, pimp, eu acho. Eita. Mano, eu tô com o feeling que ele ia se invadir. A gente ganha, a gente ganha. Eu também tava com esse feeling, por isso que eu smitei o X. Ele tá morto, ele tá morto. Você vem? Tá de boa, relaxa. Você stunar ele? Ele não vai encassar no farm, pô. Stunar, estunar, estunar, estunar. Ah, stunar! Pode jogar no seu dos campos, pô. Ele não farm comigo aqui, não. Ai, ai. Ok, corri também. Ai, caralho. Ai, eu vou chorar, velho. Vai, velho. Dei o over do over do crover, velho. Ó o Neck, matando os dois. Ah, eu confio nele, velho. Tum. Tunei. É, dá caminho, tá? Meck. Não queria ser esse Victor. Se stunar ela, ela morre também. Ah, você vem? Ó, gastou o E. Tá morta. Ah, que é esse que... Mano, e aí? Onde a gente solta isso? O midi mesmo? Ih, você não tava, pô, velho. Oi? Então, você não tava... Quê? Funk de Tampo. Ah. Tá ligado, não é o Tom? Mano, o Heimer tava felizão lá no bot, tá safe. Você quer o Blue no meu reset? Ou agora? Reset, no reset. A gente reseta junto, vai junto pro mapa, aí eu uso mais tech de Blue. Tá. Que ele? Ele tá no top, velho. Botou geral pra correr. É ele secar essa pôrra aqui, velho? Pô, seu Blue faleceu, tá? Roubaram. Caralho, o Echo roubou o Blue, mano. Morreu. Tá, né? Fechou. Lol. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Ah, você não flechou, mano. Você não flechou. Você é um filho da puta, velho. O maluco flechou, mano. Você viu isso, cara? Ele flechou. Ai, mano. Tem um Echo aqui, cara. Aí, trouxe. É, o Echo começou a jogar low, mano. Lutei pra ostentação, velho. Ostentação. Olha, ele ali, pimp. Deixa eu ver. Nossa. Caralho, viado. O Echo tava marotado. Mas nasceu infernal agora, velho. Tava ruim de dar merda. Ó, o Renato tá dando aula de low ali. Esse cara não vai ficar dando nisso, cara. Cara, eu sou muito burro, velho. Cara, como esse Echo ficou forte, eu não faço ideia, mano. Eu não sei não se o nosso time tá bom. Tá melhor que o dele. Esse game eu acho que a gente vai tomar uma canseira. Ó, Kais. Vai ter um Echo aí, eu acho. Pior que não serviu de nada isso aqui, ó. Não sei o que eu fiz, não, velho. Eu fui muito burro agora. Foi mal. Eu queria tentar dar IK nele, velho. Eu tomei IK, velho. Flash Victor. Troleu o game, viado. Ai, velho. Ai, tu troleu muito grave. Nossa, nasceu outro infernal. Ai, velho. Que raiva. Não. Esse não é só puxar a mid, velho. O Echo tá em cima de você. Pra quem passar aqui, eu vou chutar, mano. Aqui pro meio. Aqui. E aí, Graf. Tá, Zedou. Não tem a DC. Ah, tá, pô. O cara é um fenômeno, velho. O cara deve estar... R no meu Flash Hit, velho. Ronaldinho Gaúcho jogando low. Meu amigo... Troios. Se a gente for ao mid, a gente não ganha, não? Dá um pick-off e puxar tudo, velho. Aí o Renekton joga espelhado, joga na outra size. E o Renekton puxa, tenta ir na frente da Camille. Só que o problema é que a Camille é muito mais móvel que o Renekton aí. Bom que os caras estão melhor em tudo, cara. Ah, não. Oh, Flash e coisa. A casa está sem Flash. Como que esse moleque está vivo, velho? A gente faz Baron? Hum... Faz. Nossa. Pior que vai gerar um morrer, né? O Renekton tá vivo. O Renekton também. Ah, pior que o leite dos caras é bem melhor que o nosso. Eu vou ativar um pensão, velho. Tenho... Guard. Pô, dá pra quebrar a mid, se pá, hein? Tá, a gente tem Baron. Vou dar B, comprar item e dar TP. Ah, é? Oito. Ah, é? Não deu dano, não. Nossa. Tá, beleza. Vou dar B ali, velho. Enquanto isso, fica esse cerco. Tenta aproveitar esse banco de Baron, se quiser algo. Permanece o cerco. O Milon já vai focando nessa ban. Ele vai botar o GG. Nossa, o KSTL8 tá ganhando o jogo. Ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do Tito. Vamos ver se isso que acontece. A torcida vai alojar. Ah! A gente destruiu o E.T.Game pra fazer isso. Ah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma